O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal da Câmara desta segunda, dia 29 de outubro. Um debate com o tema Política Nacional de Resíduos Sólidos foi realizado no SESC Piracicaba em parceria com a Escola do Legislativo. A atividade ocorreu na última quarta-feira. Veja na reportagem. A mesa de debates foi coordenada pela vereadora Nancy Tami, diretora da Escola do Legislativo, e contou com a promotora Alexandra Facioli Martins, a assistente social e especialista em gerenciamento ambiental da CEDEMA, Celise Romanini, e o professor Elcires Pimenta Freire, que ministrou palestra durante a ocasião. Ele destacou a figura do poluidor pagador prevista na legislação ambiental brasileira e utilizada de forma recorrente em outras partes do mundo, que coloca aos produtores o ônus da chamada logística reversa. Quanto mais resíduo você gera, mais necessariamente você tem que arcar com essa responsabilidade, inclusive econômica. Isso vale para o munícipe, mas vale também para o setor empresarial. Está prevista a logística reversa, onde o setor empresarial deveria arcar com a responsabilidade do custo adicional que a logística reversa vai gerar para cada um dos municípios. A promotora do GAEMA lembra que alguns instrumentos previstos na política nacional de resíduos sólidos ainda carecem de implementação no município. Nós citamos, por exemplo, a questão da logística reversa, que se trata de um instrumento em que os fabricantes, os comerciantes, os distribuidores, os importadores assumem a responsabilidade pela gestão e pela destinação adequada de alguns resíduos que são especiais, como as embalagens de um modo geral. E isso, enquanto não ocorre, as despesas, os custos acabam ainda recaindo em relação ao município. A representante da CEDEMA disse que a aplicação da política nacional de resíduos sólidos no município não está em perfeita execução. Mas lembra que hoje, em Piracicaba, os resíduos sólidos residenciais não são mais aterrados, mas passam por triagem para reciclagem. Já é uma ação prevista na política nacional de resíduos sólidos. Então, o resíduo de Piracicaba, que a gente gera na nossa residência, ele não é aterrado, ele passa por uma triagem, só o rejeito que é aterrado. A vereadora Nancy Tami destaca que a discussão sobre os resíduos sólidos é um dos temas mais importantes atualmente. Ela enalteceu o interesse da população que lotou a sala de tecnologias e artes do SESC Piracicaba. É um tema que não se esgota. A gente vê aqui, foi um nível bom, a sala lotada, buscamos cadeiras, quer dizer, está existindo interesse, sim, da população, mas tem muitas medidas para serem tomadas. Tem alguns PLs que nós já agimos lá dentro da Comissão do Meio Ambiente, com o PL19, aquela questão da coleta seletiva, a questão de dois projetos que agora estão sendo desmembrados ali, e eu acho que nós fomos chamados, inclusive, para atuar junto com o pessoal do PMGIRS, o tema é extremamente relevante porque o plano municipal também está sendo revisado de resíduos sólidos. Solenidade homenageia docentes das redes públicas e particular de ensino. A iniciativa partiu do vereador Johnson Oliveira, o maestro Johnson. Professores da rede pública estadual e de escolas particulares foram homenageados, na noite da última quarta-feira, com o prêmio Mérito Legislativo, de iniciativa do vereador Johnson Oliveira, o maestro Johnson. Foram contemplados com o prêmio Afrânio William Tegão, Ismael Forte Valentim, Luciana Camoleze, Mike Silva Primo, Miriam Castro, Nancy Costa e Fábio Falcão Oliveira, que falou em nome dos homenageados. Representa, antes de mais nada, tentar construir um futuro melhor para o nosso país, diante de toda a situação política e de tudo o que está se passando. Acho que é um momento de consciência, onde todo professorado deve pensar, entender e tentar dar o melhor de si para a construção da nossa nação. No evento, o autor da solenidade homenageou a cantora e professora de música Denise Libardi e destacou o trabalho dos docentes. Mais um dos eventos que encerra o mês de comemoração ao dia do professor. Tivemos vários eventos, né? E esse evento é um evento da casa, da Câmara de Piracicaba, para homenagear professores da rede pública estadual e da iniciativa privada também. Então, hoje, serão 13 professores homenageados, né? De diversos segmentos da educação. E essa homenagem é uma homenagem da cidade de Piracicaba a esses profissionais, que representa toda uma categoria que vem trabalhando, fazendo a diferença em Piracicaba, na área da educação. Então, para nós é uma alegria, uma honra poder coordenar essa solene que a casa oferece, e é uma homenagem justa a esses profissionais. O vereador Marcos Abdala compareceu ao evento, que foi abrilhantado pela banda musical SMJ. O vereador Paulo Serra entregou o título de cidadã Piracicabana à médica Flávia de Samolina, em solenidade realizada na última sexta-feira. Natural de Ilhéus, na Bahia, a coordenadora da área de urgências e emergências da rede municipal de saúde, a médica Flávia de Samolina, recebeu o título de cidadã Piracicabana, em solenidade promovida pelo vereador Paulo Serra. Ela comentou sobre a homenagem e sua trajetória como médica em Piracicaba. Uma mulher nordestina, né, se homenageada, eu fico muito feliz, assim, muito lisonjeada por ter sido pelo colega Paulo Serra, né, pela cidade que eu escolhi para morar. Na verdade, assim, eu acho que aconteceu, mas é muita felicidade. Eu sou nascida e criada na Bahia. Eu estudei no Rio de Janeiro e acabei encontrando o meu marido, né, na faculdade. E ele formou o primeiro, ele veio. E acabou que a irmã dele já morava aqui e eu acabei vindo. Eu tinha medo por ser nordestina, morar em São Paulo, mas eu fui muito bem acolhida, muito. Eu fiz muitos amigos de verdade, assim, de coração. O vereador Paulo Serra, que é médico cardiologista e acompanha o trabalho de Flávia, comentou sobre os motivos que o levaram a conceder o título de cidadã Piracicabana. É uma pequena homenagem do cidadã Piracicabana pelo serviço prestado da doutora Flávia, que faz aqui no nosso serviço aqui de saúde, principalmente de saúde pública de Piracicaba, que ela já está há anos. Ela vem com uma carreira brilhante, com determinação, sempre com imunidade e muita seriedade. Elaborou, ela coordena o serviço de urgência, de emergência aqui da nossa cidade. E é uma responsabilidade muito grande. Para nós médicos, a gente trabalha, a gente sabe do compromisso que tem, da responsabilidade, mexer com vida, ainda mais com urgência, emergência. É diferente de a gente tocar um consultório, tocar qualquer outra consulta mais simples, mas com urgência e emergência e coordenar um serviço onde a gente tem uma população de quase 500 mil habitantes, não é fácil fazer funcionar e mexer com a vida das pessoas. Então, é merecido o serviço prestado que ela faz para a nossa cidade, que realmente salva a vida das pessoas e a vida é a coisa mais valiosa que a gente tem. O vereador Pedro Cauai reconheceu, por meio da entrega de moções de aplausos, os trabalhos e atividades realizados por profissionais e estudantes piracicabanos. Confira quem foram os homenageados na reportagem a seguir. Brenda, Maiara, Natália e Júlia trouxeram para Piracicaba o troféu de campeão da final estadual dos Jogos Escolares, disputados em Sertãozinho. O tênis de mesa foi a categoria conquistada pelas alunas da Escola Estadual Luciano Guidotti, do bairro Jupiá. A gente se sentiu muito feliz, né? Porque há cinco anos a gente está tentando retornar ao primeiro lugar e a gente ficou muito feliz que conseguiu. A gente contava com o favoritismo de outra equipe, mas a gente conseguiu quebrar isso e trazer o título. As medalhistas foram orientadas pela professora de Educação Física, Marli Gerólamo, que encerrou a carreira como docente com o título. Eu iniciei minha carreira aqui nessa escola. Estou encerrando a minha carreira também nessa escola. Estou me aposentando. Com esse título? Com esse título, campeã do estado. É uma grande emoção, né? É um momento em que essas meninas, depois de um período de dedicação, de empenho, vir com essa vitória. É um momento bastante importante de visibilidade para o esporte e para a escola. A entrega da moção de aplausos, proposta pelo vereador Pedro Cauai, aconteceu na hora do intervalo. A junção de forças, tanto da educação quanto do esporte, fazem com que o crescimento não só dos alunos aqui do Luciano Guidotti, mas de toda a comunidade, de toda a cidade, de toda uma nação. Então é por isso que a gente está aqui hoje reconhecendo o esforço dessas meninas que ficaram campeãs estaduais dos Jogos Escolares, que levaram o nome para o estado de São Paulo, mostraram a força dos nossos jovens, dos nossos alunos, que a gente possa cada vez mais estar desenvolvendo isso, fortalecendo isso nesse dia a dia das nossas escolas. Já na quinta-feira, Cauai homenageou dois policiais militares, os soldados Vanessa Gabriele Ruth e Peter Rafael Carneiro da Silva, por prestar apoio e atendimento ao menor. O PM Peter contou o que aconteceu quando viu uma criança com quadros desmontados de bicicleta na rua. Estava em patrulhamento eu e minha parceira, soldado Vanessa, a data eu não me recordo, pelo bairro Jardim Elite, Avenida Volete Sax. A gente avistou um jovem de aproximadamente 10 anos com um quadro de bicicleta na mão, que despertou a nossa suspeita e a gente a gente foi até ele, não foi bem uma abordagem, a gente chegou, questionou ele a procedência do quadro. Naquele momento ele se emocionou, falou que estava sem dinheiro, que queria comprar pão, chocolate, essas coisas. O que despertou na gente ali uma certa comoção, a gente se deslocou até a residência dele, onde a vó do mesmo confirmou que a procedência do quadro de bicicleta era dele e que ele realmente havia pedido naquela data para ela comprar pão, chocolate e ela não tinha dinheiro, não tinha recursos para comprar, atender o pedido dele. Então a gente fez contato com o pessoal do supermercado Sabe em Água, que generosamente fez a doação de uma cesta básica e algumas coisas para aquela família. O vereador Pedro Kawai comentou sobre o papel da PM e pela ocorrência social de apoio e auxílio ao público. Infelizmente, a visão que a maioria da população tem da polícia militar é a questão da opressão, da repressão. E essa ação desses PMs mostrou a verdadeira ação e vocação da polícia militar, que é proteção e defesa. Então a questão social, a preocupação com a criança, o porquê do que estava acontecendo, analisar toda a circunstância para a pessoa entender, para eles entenderem e para depois agirem. Então foi fundamental, é por isso que a gente está reconhecendo uma questão de coração, de humanização que todo atendimento público deve ter. E mostrou que a polícia militar é isso. É uma questão muito humana, muito técnica. Então, para que a gente possa, nesse momento, ajudar a população de Piracicaba e de todo o estado de São Paulo a entender que a PM é sim uma força, tarefa de ação social e de proteção. Então é por isso que nós fizemos essa homenagem com muita honra e a Câmara, nos nossos 23 vereadores, aprovamos por unanimidade. E para finalizar a semana, na sexta-feira, o vereador realizou a entrega de mais duas moções. Uma delas para o atleta Romenig Santos, que conquistou três medalhas no Campeonato Sul-Americano Master de Atletismo. Foi muito gratificante eu receber essa homenagem, porque é o fruto do meu trabalho. Eu treinei, passei um ano inteiro treinando para essa competição no Sul-Americano, no Chile. E receber essa homenagem é gratificante para nós, tanto os atletas amadores como os profissionais também, ser o reconhecimento. Então eu estou muito feliz pela homenagem. E também houve a entrega de uma moção para a Associação Atlética Acadêmica Luiz de Queiroz, pelos 115 anos de formação. Bom, a gente recebe essa moção com muito orgulho. Então é saber que o nosso trabalho tem, vem dando certo e tem um certo reconhecimento da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, que nos apoiam muito em todas as nossas conquistas. Então é com muito orgulho que a gente recebe esse prêmio. Ter esse reconhecimento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores, que faz a gente ver que o nosso trabalho está sendo reconhecido, tanto pela cidade, quanto pela Prefeitura, pelos órgãos principais, pelas pessoas que são representantes importantes da cidade. E faz a gente se motivar para melhorar cada dia mais o nosso trabalho, né? E ver o quanto a gente é influente dentro de Piracicaba e também na escola, né? Que o nosso trabalho de promover o esporte está sendo reconhecido. O parlamentar disse a importância de prestar reconhecimento e homenagem aos esportistas da nossa cidade. Para nós, na cama, o fortalecimento do esporte piracicabano, a levar os quatro cantos da América do Sul através do Ruminig, e o fortalecimento das relações através da atlética no seu dia a dia, seja dentro da universidade, seja trazendo pessoas de fora para a prática esportiva. Então, é essa a importância, é essa a nossa alegria de estar aqui hoje. E agora, a agenda de eventos e licitações da Câmara. Olá! Confira agora os eventos e licitações que acontecem essa semana aqui na Casa de Leis. Amanhã, terça-feira, os vereadores Marcos Abdala e Lair Braga irão realizar uma solene em homenagem ao dia do comerciário. O evento será no Salão Nobre da Câmara e começa às sete e meia da noite. Na quarta-feira, o vereador Aldiza Marques irá realizar uma reunião com os moradores do Monte Líbano. O evento será na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e começa às sete da noite. Na reunião ordinária desta noite, os vereadores irão analisar dois projetos de decreto legislativo em redação final, sete requerimentos em discussão única, dois projetos de lei em primeira discussão e três em segunda discussão. Haverá uma moção de autoria do vereador Lair Braga para a Hyundai. Esta semana, haverá abertura de dois pregões. Um na terça-feira, o de número 61 para o fornecimento parcelado de verduras e na quarta-feira, para o fornecimento parcelado de temperos e chás. As licitações são do tipo igual ou menor valor global ou por item com retirada de edital pela internet. Elas acontecem na sala de reuniões do prédio anexo da Câmara e você pode acompanhar ao vivo pelos canais 8 da NET, 9 da Vivo, 60.4 da TV Digital Aberta ou pelo nosso site. Tchau e até a próxima! Veja as vagas de emprego disponíveis no CAT, Centro de Atendimento ao Trabalhador. Há vagas disponíveis para ajudante de serviços gerais, arquiteto, auxiliar de cozinha, costureira, eletricista montador, fiscal de loja, fiscal de caixa, gerente de supermercado, líder de loja, mecânico automotivo, mecânico de ar condicionado, mecânico de suspensão, balanceamento e alinhamento, mecânico montador hidráulico, servente, subgerente de supermercado, técnico mecânico e vendas telemarketing. E para as pessoas com deficiência, há vagas de ajudante de armazém. Os interessados podem procurar a Secretaria Municipal do Trabalho e Renda de segunda a quinta-feira, das 8h da manhã às 5h da tarde e às sextas-feiras, das 8h às 4h da tarde, no endereço que aparece na tela. Para mais informações, acesse centre.piracicaba.sp.gov.br. Confira o quadro Utilidade Pública. Você sabia que a USP oferece diversas opções de cursos gratuitos online? Economia, marketing digital, introdução à ciência da computação e criação de startups são alguns exemplos. As inscrições devem ser feitas por meio do site que aparece na tela. Lá você encontra todas as atividades oferecidas. Termina aqui esta edição do Jornal da Câmara. As reportagens apresentadas estão disponíveis no site camarapiracicaba.sp.gov.br no link TV Câmara. E agora você confere ao vivo a reunião ordinária desta segunda-feira. Na próxima segunda, estamos de volta. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti